Sou a pena cita que te anda na pasta Aquele que dá dor, eu sou eu, sou eu A verdade pra quem perde o mundo Arregando a tua sua, o arimente Enquanto eu, venci meu coração Com o ar, posso chamar meu nome Com sua voz e preste Já eu te vejo como fome Com sua voz e preste